Salve, salve! Um ótimo final de tarde para você que está ligado aqui na TVE ou conectado pelo site tve.com.br acompanhando o Radar ao vivo dessa sexta-feira. Participa com a gente pelo Twitter ou pelo Facebook com a hashtag RadarTVE. No programa de hoje, eu converso com dois professores que vão trazer dicas sobre o Enem que acontece nesse final de semana. Nesse final de semana também rola o Festival Margot Street em Novo Hamburgo e eu converso com uma das organizadoras desse evento colaborativo que vai juntar moda, arte, gastronomia e, é claro, muita música. E por falar em música, nossa convidada de hoje vem do Rio de Janeiro e a banda Luvie Bugs. Vamos de som. As vezes eu sei O que você vai dizer E não é questão De intuição É fácil pra mim Quando me olha assim Eu posso saber Quando vai chover Conheço bem Teus olhos verdes, hein Me parei minha mente Atrás dessas dente Se você disser Pra me confundir Seus olhos não vão Seus olhos não vão Te deixam mentir Conheço bem Os olhos verdes, hein Me parei minha mente Atrás dessas dente 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 Tá aí, muito bom Essa é a Luvie Bugs Direto do Rio de Janeiro, galera Sejam bem-vindos ao Radar Tudo bem? No clima White Stripes Hoje eles vão ficar com a gente Até o final do programa É inevitável fazer essa comparação, né? Vocês estão acostumados com isso já Tudo bom, Rodrigo? Paloma? Sim, tudo bem Tudo certo? Claro que estamos Que legal Vocês estão lançando O último disco agora O último não Vou corrigir O último não O mais novo disco E vamos fazer três shows agora Nessa turnê Aqui pelo Sul Sim, na real A gente fez um ontem até Ah, legal Que a gente fez ali no Aqui em Porto Alegre No Signos Pub Hoje a gente vai pra Canoas Tocar no Blackbird Amanhã a gente vai A gente tem Tocar no Festival Balaiada E Domingão Tem Em São Leopoldo Espaço Belas Artes Tá aí, ó Tá aparecendo na tela Sabe tudo Vocês estão desde Desde 2012 Com essa mesma formação Sempre foi assim Guitarra e bateria Desde o início Sempre é Na real a gente no começo Tentou colocar alguns baixistas Que não Foram não tendo nada a ver Com a gente E a gente decidiu Fazer isso aqui Só nos dois mesmo Legal, legal Rodrigo A gurizada vai ficar Fazer a nossa trilha sonora Como eu falei Até as sete E agora A gente dá aquele giro Pelo mundo Da música Com o nosso quadro Antenado Confere aí A banda Eagles of Death Metal Vai lançar um documentário Sobre o ataque terrorista Em Paris Que ocorreu em novembro Do ano passado O longa vai se chamar Eagles of Death Metal Nos Amigos E o português Nossos Amigos A direção é de Colin Hanks E o lançamento Será pelo canal HBO Em fevereiro de 2017 Robert Plannig, Pop, Sting, Robert De Niro E outros astros do rock e do cinema Se uniram em uma campanha De apoio aos refugiados E de combate ao preconceito Com o nome We Are Not Afraid Traduzido para Nós Não Temos Medo A ação vai arrecadar fundos Para os refugiados E as vítimas De intolerância religiosa E política A direção é de Kevin Goldman É a vez do Pixies Lançar vídeo novo Com a direção do baixista da banda Saiu o clipe de Classic Masher Usando a técnica do stop motion E com três mulheres Cantando a faixa Dentro de um carro Confere só E dia 16 desse mês Chega as lojas físicas e online A autobiografia de Rita Lee O livro vai sair pela editora Globo Livros E deve conter todo o sarcasmo E bom humor da cantora Contando episódios marcantes Da vida pessoal e artística Vamos aguardar E para fechar, novidade do cinema Saiu o segundo trailer do filme Mulher Maravilha A saga da heroína da DC Comics Deve chegar ao Brasil em junho de 2017 Muito bem, esse foi o nosso quadro antenado Na voz da Patrícia Salvador Nossa reporter de plantão Agora eu estou recebendo aqui A Fernanda Amado Ela que é organizadora Do festival Margot Street Que vai levar muita música Moda, arte, gastronomia Lá para o Ok Center Em Novo Hamburgo E acontece amanhã Dia 5 A partir do meio dia Tudo bom, Fernanda? Olá, tudo bom, Sassá? Tudo jóia? Tudo ótimo Obrigada pela oportunidade De a gente estar divulgando O nosso evento aqui na TV É muito bacana mesmo Legal Então conta para a gente um pouco O que vai estar rolando lá É a terceira edição do Margot Street Que é um grande festival Que reúne tudo isso que a gente falou Mas de uma forma diferente Conta para a gente um pouco Qual é a ideia do projeto O projeto ele nasceu com a ideia De levar todo o conteúdo Que a gente tem na nossa revista digital Para o espaço físico O projeto é meu e da Marcela Brown Da minha sócia Nós iniciamos uma primeira edição Muito tímida A segunda edição o projeto ganhou Uma proporção inesperada Muito além das nossas expectativas Nessa terceira edição Ele se tornou o maior festival de música Da região de Novo Hamburgo Da região ali de Novo Hamburgo Vale dos Sinos Grande Porto Alegre São 10 horas de música 8 atrações musicais Temos 8 bandas Além desse super festival de música Nós temos mais de 70 expositores Com grandes e pequenas marcas no evento Trabalhamos também com a ideia Com várias frentes solidárias Nós temos mais de 10 frentes solidárias no evento Então a gente tem Desde o troco solidário A coleta de tampinhas Para tratamento de crianças contra o câncer Temos também corte de cabelo solidário Para confecção de peruquinhas Para as crianças também E é um evento sustentável Então todos os expositores E todo o projeto ali do evento Ele é baseado de forma Ele é feito de forma sustentável Então não é permitido o uso de sacola plástica Não é permitido o uso de copo plástico Além disso E muito importante falar sobre isso É um evento acessível e democrático Para todas as idades A gente tem uma estrutura Para atender toda a família Todas as famílias E para ficar o dia inteiro Curtindo o evento Que legal A gente está vendo algumas imagens Essas foram da segunda edição Segunda edição Olha ali tem criança Olha a criançada Teve criança até de noite Era nove da noite E tinha criança na frente do palco Curtindo os shows Foi muito bacana Que legal E tudo isso acontece dentro do OKCenter? Nessa terceira edição A gente está fazendo no OKCenter Ele tem uma estrutura gigante É um lugar lindo É um lugar lindo É sensacional E além de tudo isso que eu falei Nós também temos uma área KIDS muito diferenciada A gente trabalha com atividades pitorescas Para as crianças E também a gente está levando bastante tecnologia Para essa área Então nós vamos ter oficina de robôs Corrida de robôs Olha que maneiro Tem esportes radicais também Para as crianças Essa é uma das grandes atrações Da terceira edição Nós teremos tirolesa Escalada E para os pequenos não ficarem de fora A gente tem quadriciclo Motorizado para os pequeninhos Eu achei legal também Os bike trucks Não são food trucks São bike trucks São os food bikes A gente chama de food bikes As food bikes Food bikes, sim Em Novo Hamburgo também Nós fomos as pioneiras Em fazer um evento assim Somente com food bikes Sempre tivemos algumas bancas também De produtos naturais E produtos, enfim, diferenciados Até porque foi difícil montar Esse mailing de bikes Aqui no sul Nós conseguimos E estamos levando de novo As food bikes para o ok E além disso A nossa praça gastronômica é incrível A gente tem 15 pontos de alimentação E bebida Temos também A parte dos lounges sustentáveis Na segunda edição Nós tivemos um lounge sustentável Nessa edição Nós teremos cinco lounges sustentáveis Um deles até bem nostálgico E lembra o saudoso Woodstock Temos lounge sustentável Até para as crianças Bem inusitado Gente, está valendo muito a pena Passar o dia inteiro amanhã E com a família inteira Para o OKCenter em Novo Hamburgo Legal, Fernanda Obrigado pela tua presença Parabéns pelo evento E quando tiver as próximas edições Por favor, vem aqui conversar com a gente Falar das novidades Obrigada Muito obrigada Vocês vão passar o local O dia Estamos passando Está passando Vamos colocar de novo aí Cris, se puder Por favor Vamos colocar aí Vai ser lá no OKCenter Ali em Novo Hamburgo É facinho de achar E está ali Amanhã a partir do meio-dia Até as 22 horas Muito obrigada, gente Valeu Valeu, Fernanda Valeu A gente vai para o intervalo rapidinho Se tu vai fazer a prova do Enem Fica ligado que no próximo bloco A gente vai falar sobre as provas Nesse final de semana E também tem mais Luv e Bucks Tocando ao vivo para a gente Vai nem a mentir Tocando ao vivo Sempre vai Faz tanto tempo O tempo passou O tempo é me dor Olhos fechados Imaginar Todos os celestes Vem nos levar Olhos fechados Imaginar Tudo bem no céu Tudo bem no céu Faz tanto tempo O tempo passou Como passou O tempo é me dor Não vou esquecer O tempo é me dor Não vou esquecer O tempo é me dor Não vou esquecer O tempo é me dor Até o final do programa Agora o assunto por aqui É Enem E dicas Dessa última hora Faltando aí Acho que volta mesmo De 24 horas Para a primeira prova Que acontece nesse final de semana Dia 5 e 6 E tivemos algumas alterações Nessa caminhada Porque enfim Várias cidades pelo Brasil As escolas estão ocupadas E essas escolas ocupadas Tiveram a sua transferência Transferência da prova Que ia ser esse final de semana Para o dia 3 e 4 de dezembro Mas enfim As pessoas que fariam a prova amanhã Tem que acessar o seu e-mail Ou o SMS Porque receberam um aviso Que vai ser transferido E tudo mais Mas para quem vai fazer a prova A gente trouxe aqui hoje A Vanessa Professora de Ciências Sociais Do Coletivo Educação Território Popular Tudo bom Vanessa Tudo bom E também o professor Clayton De Ciências da Natureza Do pré-vestibular Resgate Popular Tudo bom professor Olá tudo bom Tudo bem O que dá para deixar de dica Para o pessoal Nessa finaleira Quem começa Bom então Começo Na verdade Meio por ordem de prova Porque sábado A gente começa ali Com a prova de Ciências Humanas E Ciências da Natureza No domingo Matemática E a prova de Linguagens Então acho que Falando um pouquinho Da área de Humanas Ler com bastante calma As questões É uma prova muito cansativa Que a gente tem que prestar Muita atenção Porque vai dar muitas dicas Com os textos Por causa que ela tem Normalmente dois textos E daí tem a pergunta Comparando os textos Então tem que ler o texto Uma vez Ler a pergunta Voltar para o texto Então isso demanda muito esforço Do aluno Então quem está fazendo a prova Então é isso E deu uma cansada Porque como é uma prova Muito extensa Levanta Toma uma água Volta para as questões Professor Clayton Bom Complementando O que a Vanessa falou De fazer a prova Com bastante calma Uma dica que a gente sempre dá É que tem em torno De três minutos Por questão Na prova do Enem E o legal é assim Se está achando difícil A questão Muda para outra Sempre tenta fazer Aquela que tu sabe Não perde muito tempo Na mesma questão Porque como é uma prova extensa Vai faltar tempo Para de repente resolver Uma questão que tu saiba E puxando para a parte De ciência da natureza É importante dar uma olhada Em ciclos biogeoquímicos Por exemplo O ciclo do carbono Do nitrogênio Chuva ácida Que cai bastante Essa questão até De química do meio ambiente Cai Dá uma olhada também Na parte de Esse ano estão fazendo 30 anos Do acidente de Chernobyl Então Energia nuclear Dá uma olhadinha também E puxando um pouquinho Para o lado da química Que eu sou professor de química Dá uma olhada Nas funções orgânicas Aprender Dá uma olhada Pega um quadro Que identifique O grupo funcional E o nome da função orgânica Isso é bem importante Caem bastante questões sobre isso Professor E alguma coisa relacionada Ao desastre de Mariana Pode cair na prova? Pode cair também E é interessante saber E entra nessa questão De química do ambiente Também A própria questão Dos ciclos biogeoquímicos Também vai ser importante Então Reforçando também isso aí É Pode cair também Na prova de humanas Pode cair também Porque na parte da Tem uma relação Sim, tem uma relação Ali com a geografia Desastres ambientais Pode vir a cair Também um tema Muito quente Que sempre vem caindo Na prova do Enem São os movimentos sociais Ali dá uma olhada Nos movimentos sociais Os tipos de movimento social Que já teve na história Os mais recentes também Ali mais a parte do conceito Do que é Um movimento social Ou um grupamento social Que difere os dois Sim Professor A melhor dica Eu acho que é Essa altura do campeonato É ter calma Não sabe a questão Pula para a próxima Depois se der tempo Volta E é isso É isso aí Ter tranquilidade Respira fundo E tu te preparou Então encarar isso aí É importante também Ficar atento ao horário Do início da prova Aos locais Chegar um pouquinho antes Para se ambientar É importante isso também Né professora Sim com certeza É porque isso também Reflete muito na calma Que o estudante Que está fazendo a prova Precisa Se já chega atrasado Se já perdeu o ônibus Deu correria Já vai chegar um pouco mais Ansioso Ansioso Para fazer a prova Daí isso Pode complicar um pouquinho Ali o momento de atenção De resolver as questões Muita atenção Na hora que for Preencher a grade Com cuidado Com calma Para passar tudo direitinho Para não ter rasura Né Sim Para não errar ali Às vezes acertou a questão E marcou na grade errado Por falta de atenção Por cansaço Deixar aquele tempinho No final Para fazer isso Com calma também É verdade Por isso que é importante Ter calma Na hora de Principalmente de preencher a grade Porque senão Pode perder uma questão fácil Uma questão boba E os pré-vestibulares Tanto o território popular Como o resgate popular Estão com inscrições abertas Para o ano que vem Já a preparação Para o vestibular da URSS Como é que está indo O território e o resgate Bom Então O território Ele vai abrir As inscrições Assim para as novas turmas Final de fevereiro Início de março Né Mas a gente sempre tem Alguns eventos Por exemplo Hoje está acontecendo Agora O pré-prova Né Pré-ENEM Foi ontem e hoje Mas a gente também Costuma fazer para a URGS Então quem está aí Focado na Universidade Federal Que vai fazer O vestibular Pode ficar lá Ligadinho na página Do território Que a gente sempre divulga As datas E é aberto Né Então não precisa Tem inscrições prévias Nada É só ficar ligado Quando é que vai ser No local Que a gente divulga Lá na página E professor O resgate O resgate também Vai ser nesse período As inscrições Final de fevereiro A ideia é começar As aulas em março Início de março E não tem data definida Mas tem informações Também tem a página Do resgate Que é Resgatepopular.com.br E tem página No facebook Também Para o pessoal acessar Legal Professor Muito obrigado Professor Cleito Professora Vanessa Muito obrigado Por essas dicas Eu acho que o pessoal Conseguiu já ter uma ideia Quem não conhece Vai se preparando Porque a pedreira Vai pegar Com certeza Legal Legal Então muito obrigado Pela presença Vamos de som Seguindo com a Love Bugs Direto do Rio de Janeiro Vamos ao passo a passo a passo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.